Sim, porque ano passado eu acho que a gente brigou por tudo também e não conquistamos nada. Então, chegando no final e trabalhar o ano todo duro e lutar por tudo e não ganhar é complicado. Eu acho que o mais marcante, eu já cheguei a falar também, foi o jogo do Estoril, que estávamos a perder por 2-0 ao intervalo. E voltamos contra a atitude e viramos um jogo que deu uma moral ali para a equipa, porque o Sport tinha perdido também, eu acho, nessa rodada. E, a partir dali, sempre confiante e com tudo para cima. É uma família, acho que dentro do campo quem entra estava sempre dando conta do recado. Acho que a prova é que muitos jogadores vindo do banco resolviam os jogos, que estavam complicados e acho que é uma verdadeira família. Sim, sim, acho que o Sport fez o mesmo ponto que fizeram na época passada e foram campeões. Então, isso mostra que a gente viu o mais forte ainda esse ano e conquistamos o título e batemos o recorde de pontos também. Não, não, isso não. Acho que faço parte dos capitães, sim, mas símbolos não. Os símbolos são outros que já têm muitas histórias aqui. Eu sempre fui bem recebido, acho que tive momentos menos bons, mas qualquer jogador passa por isso. E, de uns dois, três anos para cá, venho num momento muito bom e a conquistar títulos e essas coisas também. Então, isso é o que vale verdadeiramente. Então, fico muito feliz pelo carinho dos adeptos comigo e, é o que eu digo, sempre tento dar tudo por eles e por esse clube. Sim, sem dúvida. Acho que é difícil participar em todas as competições e ganhar todas, é difícil. Mas, com o plantel como a gente tem, poderia ter conseguido chegar também numa final europeia, como da Liga Europa. Mas, agora, no próximo ano, tenta ficar na Champions também, que é o mais importante. E, quem sabe, acho que o Porto é sempre nesses patamares. O que foi difícil? Foi difícil? Já é o que o pessoal fala, que eu sou chato, mas foi isso também que me ajudou, porque acho que eu sofri muito também com o Mister no Guimarães, que ele sempre me pedia isso. Eu era mais ofensivo mesmo, era mais um brinca na rua, como se diz. E ele tentava sempre a minha cabeça e foi difícil, mas valeu a pena. Sim, acho que eu já sei o que ele pretende nas equipas dele e eu tento passar isso pros meus colegas, porque já estou há bastante tempo com ele e é isso, acho que a gente já se entende bem. Passar pros meus colegas o que ele quer e como ele é, que não é fácil, mas é o trabalho que dá resultados. É verdade, é verdade. Eu não gosto de perder em nada, então até na minha razão eu tenho que estar certo. Mesmo que eu esteja errado, mas pra mim eu estou certo. Sim, eu acho que a partir do momento que eu fui chamado a primeira vez, eu acho que meu foco era sempre permanecer. E quero permanecer, quero ser chamado e vou trabalhar pra isso, mas o mais importante é fazer dentro do meu clube, pra se eu estiver fazendo um bom trabalho, aí ter uma chance de ser chamado. Foi top, acho que é um momento marcante na minha vida, acho que é o auge de qualquer jogador chegar à seleção. Então, estou muito feliz, mas como eu disse, quero voltar a estar lá e ajudar Portugal. Sim, sim, acho que o jogo da Turquia foi um dos melhores, até em termos de individual e de preponderância também de jogo. Acho que foi um dos melhores jogos da minha carreira. Acho que na minha estreia também no Porto, que foi contra o Copenhague aqui pela Champions, que eu fiz um gol, mas empatamos também, ali foi pelo primeiro jogo no Dragão, tudo de Champions, acho que também foi. Teve outros também, mas esses foram mais marcantes. Sim, sim, sem dúvida, acho que já disse daqui, vou morar aqui no futuro, então me sinto totalmente em casa. Não, não, até que quando eu cheguei também tive dificuldade de jogar no Porto, então não imaginava que iria me afirmar, como me afirmei depois de passar alguns anos. Mas também o empréstimo ao Vitória Guimarães foi bom pra mim evoluir no futebol europeu, tudo. E a partir do momento que eu fui passar dos anos, fui evoluindo aqui, aí sim eu tive a certeza que aqui seria a minha casa. Na cidade, eu já era apaixonado quando eu cheguei, na verdade aqui é tudo muito bom, comida, clima, tudo. E é muito parecido com o Brasil, de onde eu vim, então é tudo mais fácil e é muito bom. Não, estou no meu melhor momento, com certeza, mas o melhor momento é sempre o futuro, tu pode sempre melhorar. Então, vou em busca de melhorar, fazer coisas melhores nos próximos jogos, já vou tentar melhorar o que eu não fiz no jogo passado, e assim vai, o jogo a seguir é sempre pra melhorar.